Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre tudo que está rolando em relação ao novo Xbox Series X. O canal e o site da Digital Foundry praticamente debulharam todas as informações novas sobre o console. Eles mostraram mais sobre a tecnologia, mostraram internamente como o console vai ser, mostraram gameplay. E o console traz algumas novidades que são exatamente aquilo que a gente espera de uma mudança de geração de videogames, que não rolou na geração atual. A gente vai bater um papo sobre tudo que está sendo falado sobre o novo Xbox 1000 Grau. Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Dá uma olhada no app OneFoot, você fica por dentro, tudo está rolando no mundo da bola, mesmo o mundo da bola estando paralisado, as resenhas continuam. E também me segue lá na Twitch, que é onde estão rolando as lives do Poderoso PS4 e as lives de resenha em geral. Vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu queria tratar esse vídeo mais como uma resenha do que como um vídeo técnico. Tem vários canais e vários sites já mostrando todas as especificações do console, inclusive mostrando o console por dentro, como ele é. E eu achei tudo muito maneiro, a engenharia da Microsoft me lembrou muito o que a própria Apple fez com o novo Mac. E o console ficou quase modular, ali ficou realmente bem maneiro. E parece uma geladeirinha mesmo, até a Microsoft fez uma zoeira com as comparações que fizeram com a geladeira. E você pode encontrar tudo isso bem facilmente aí na internet. Eu queria falar mais das coisas que me chamaram a atenção nesse console, que pra mim fazem a diferença em relação aos consoles, a quando os consoles da geração atual foram lançados. Então a primeira coisa que me chamou a atenção no console, no X, e que sempre foi uma característica dos consoles, foi a AMD, por exemplo, junto com a Microsoft, abrir em mão da variação dos clocks. Coisa que acontece muito no PC, e que é uma tecnologia que no início era bem interessante, né? Conforme você tem margem térmica pra que a peça, pra que o hardware suba a frequência, ele sobe a frequência sozinho. Mas que no final das contas, o hardware acaba ficando sempre com uma temperatura mais ou menos igual, quando você vai operar, jogar ou fazer uma aplicação mais pesada, e aquele clock ali cai, né? E o que acontece é quando você inicia o jogo, o clock tá lá no alto, você tem, sei lá, de vez em quando você tem stuttering e tal, abre margem, né? Abre margem pra que haja problemas de stuttering. O que que são stuttering? Travamentinho, né? Os caras do PC sabem o que é stuttering. Você tá correndo ali, dá uma travada, dá uma queda de quadro brusca. Então, a Microsoft, junto com a AMD, eles estão prezando pela estabilidade. Então, provavelmente o console vai trabalhar num... Isso já foi informado, né? Num clock fixo, de 3.8, quando eles estiverem trabalhando apenas com oito núcleos, com os outros núcleos reais, e 3.6, quando o SMT, o Multithread, for ativado, que é um clock excelente. A gente vê, por exemplo, o Ryzen de primeira geração, que trabalha com um clock muito próximo a esse daí, tem desempenho excepcional em jogos, e não adianta você falar que não tem, porque tem sim, tá? Com o Ryzen 1700 aí, um jogo programado de uma forma decente, né? Com um jogo bem otimizado, você consegue rodar tranquilamente com o processador em estoque em 1080p, em 1440p, ou em 4K. E a Microsoft, junto com a AMD, vem apostando nessa estabilidade. Ou seja, um processador Ryzen, com a eficiência que tem o Ryzen de terceira geração, trabalhando num clock, na minha opinião, altíssimo, pra um embarcado, é simplesmente sensacional. E outra coisa que eu acho interessante, que eu não vi, provavelmente, provavelmente, o processador deve trabalhar com uma voltagem fixa. E coisas que a gente não vê no desktop, né? A voltagem varia muito da AMD, né? A gente sabe que varia muito. Aí o processador dá um pico de clock, né? O clock, às vezes, dá um pico louco, por causa desses precision boost, né? Da AMD. E a voltagem também dá um pico muito alto. Então, isso pode trazer aquecimento e pode trazer até travamento. Pode trazer até travamento. Então, a AMD aposta na estabilidade da parada. E isso é muito interessante. Então, a gente vai ter processador ali de sobra, de sobra, pelo que eu tenho aqui na minha cabeça, por um tempo razoável. Razoável. Que a gente não pode também colocar os pés pelas mãos e imaginar que, sei lá, a Rockstar daqui a pouco não vai lançar um cyberpunk, por exemplo, um jogo estilo cyberpunk, com caralho, com 10 milhões de pessoas na rua. Ou a própria Ubisoft vai lançar, sei lá, um novo Assassin's Creed com uma porrada de pessoas na rua, né? E isso exige muita demanda de processador. A gente sabe que isso não era feito mais nos jogos. O último foi o Unity, justamente por conta do poder de processamento dos consoles da geração atual. Ah, mas e o X? O X tinha uma placa de vídeo razoavelmente boa, né? Atual, para quando ela foi lançada. Mas o problema é que a AMD não tinha um SOC pronto. A AMD não tinha um novo SOC pronto com um processador novo. Então, ele usou ali, basicamente, o mesmo processador, né? O Jaguar, com algumas modificações. E isso, por exemplo, talvez tenha impedido o Red Dead Redemption 2 de rodar com uma resolução maior no X. Uma resolução maior, não. Uma taxa de quadro maior. Porque ele roda 4K, 30, pelo que eu sei. Mas um 45 não é possível. E um 60 também não é possível. muito provavelmente por conta da limitação do processador. Então, para esse momento agora, é processador de sobra. Pelo que a gente viu nos jogos até hoje, né? Pelos testes que a gente faz aqui no PC, a gente consegue ver que 16 threads ali dá e sobra. Dá e sobra. Mas, cara, o que a gente espera numa geração nova é que coisas que a gente ainda não viu sejam apresentadas, né? Então, a gente pode esperar mundos muito mais densos, com muito mais personagens na tela ao mesmo tempo. E isso é sensacional. Em relação à GPU, à placa de vídeo, ela é basicamente, muito provavelmente, ali uma placa que foi anunciada pela AMD e que não viu a luz do dia ainda. Uma RX 5800 XT. A gente falou aqui nos outros vídeos que a AMD anunciou placas melhores, né? Assim como se fala de rumores da NVIDIA para placas melhores do que essas que estarão presentes no videogame. A gente sabe que não faz sentido nenhum o videogame ser lançado com uma placa topo de linha porque isso aumentaria demais o custo do console. E a placa, provavelmente, é uma 5800 XT modificada com 52 unidades computacionais. Mas, segundo a Microsoft Digital Foundry, são 56 unidades computacionais. Só que as outras quatro, elas ficam ali para caso haja alguma falha. Isso também é interessante. E atiça a curiosidade do usuário do PC que ele já vai tentar cadar a BIOS para poder liberar essas outras quatro unidades computacionais que estão escondidas pela AMD. Outra coisa também é o clock fixo de cerca de 1800 MHz sem variação. Sem variação. E, cara, é uma coisa que eu sempre... Quando era possível, por exemplo, na Maxwell, aqui na... Eu editava BIOS da minha 980 Ti e deixava fixo o clock, né? Porque eu não quero aquela porra variando. Tinha queda, Baltar. Não, não tinha queda porque era uma 980 Ti. Mas eu acredito que tem o que tinha uma 960. Provavelmente devia ter queda. Stuttering. Com essas paradas. Então, o clock... É um boost máximo de 2.000. Você inicia o jogo, vai lá, 2.000 MHz. Depois vai caindo. 1.800. 1.700. Então, por que tem aquela porra ali? Para você ver o menu do jogo com 2.000 MHz? Então, a estabilidade é o principal. E é tudo aquilo que a gente procura num... Pelo menos eu, num jogo, né? Eu não quero saber se o jogo está rodando a 2.000 FPS. Só quero que o jogo esteja estável e agradável para os meus olhos. Coisa que não era, não era na geração atual. Não é na geração atual. Baltar, mas você está encarando os temidos 30 a quadros numa charta de quadros. Estou. Mas a televisão hoje em dia, a televisão que eu uso, ela tem uma interpolação muito boa. Tem algumas falhas ali, você vê alguns gostos de vez em quando. Mas é algo muito mais agradável do que você encarar os temidos 30 a quadros. E é algo que você acostuma, rápido. No início você vê assim, cara, tem um... Pô, está meio estranho, porque você está acostumado a jogar no PC. Mas já é possível. Então quer dizer, uma placa de vídeo com poder suficiente para rodar os jogos e também um processador com essas televisões novas, monitores novos e tal. Eu acredito que a qualidade visual gráfica, a nossa percepção de velocidade da parada vai ser muito suave. Vai ser muito suave. E se tem uma coisa que a gente não pode criticar a Microsoft é exatamente da suavidade dos seus jogos que ela trata com carinho. Que são quais? Que eu conheço. Que eu joguei o Gears, o Forza e o Ori. Ah, Baltar, o State of Decay não tem carinho nenhum naquela porra. É uma merda, cheio de problema. Pelo menos no PC. E quando eu vejo no X pela tela do computador, me parece que é pior. Me parece que é pior. Agora, nos meus vídeos que eu fiz aqui do Forza, na época que saiu do Motorsport, que eu só joguei o demo, porque é caro pra caralho, não tem no Game Pass. E o Forza 4. Uma das coisas que eu frisei bastante é, cara, olha a lisura desse jogo. É muito liso. É liso. Liso, 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 liso. Tá rodando a 60 quadros. Meu monitor de 60 quadros. Você sente uma fluidez incrível na parada. Incrível. E o Ori também é assim. E o Gears também é assim. Uma das melhores implementações, se não a melhor, da Unreal, sempre foi no Gears. O Gears sempre foi lançado ali junto com a Unreal. Só que o 4 e o 5 foram feitos na Unreal 4, porque não teve Unreal 5. Mas é incrivelmente bonito. E é muito, muito, muito liso. Uma outra coisa interessante que eu achei no console foi em relação à memória. Ele vai ter uma memória dividida, uma memória de vídeo e uma memória pro processador, que vão trabalhar em velocidades diferentes. Acho que são 560 gigabits de transferência para a parte da GPU, que vão ficar armazenados até 10 gigas de armazenamento. E o resto entre sistema operacional e também para as aplicações do processador. O que eu achei mais interessante nesse sistema de memória é que isso daí é uma coisa que eu não estava esperando. E essas são as mudanças que a gente espera que tenha em uma geração de console. Algo diferente do computador. Quer dizer, a Microsoft trabalhando com novos recursos do DirectX, junto com esse novo SSD NVMe de 1TB, eles vão conseguir armazenar texturas gigantes em 4K no disco, entre aspas. E essa leitura vai poder ser feita em tempo real, entre aspas, como você está jogando, diminuindo o loading sem ocupar a memória de vídeo. E isso é incrível. Balta, isso acontece no PC? Acontece. Só que não é uma parada programada. E o que acontece no PC? Gera stuttering. Gera travamentos. Porque isso é feito no PC quando a memória de vídeo estoura. Então as texturas passam a ser armazenadas na memória principal. E quando você não tem memória principal, Balta, aí grava no disco. E para você chegar até o disco, você tem que fazer chamada de sistema, acessar o kernel, e aí fode tudo. Por isso que você tem que ter memória principal também no PC. Mas nesse caso, você vai ter cerca de 10 GB de memória de vídeo disponível, que é coisa pra caralho. Coisa pra caralho. E ainda vai poder armazenar as texturas em 4K no SSD. E essa troca vai ser feita ali numa velocidade de transferência altíssima. 2.4 GB por segundo. E, cara, é absurdo. É absurdo. E é uma coisa que a gente não vê hoje em dia no PC. Quer dizer, a gente consegue perceber que o PC tem uma arquitetura muito poderosa, com componentes, que tem um poder computacional gigantesco, mas que isso também não é aproveitado. Por quê? Porque os jogos são feitos baseados no que tem no console. No que tem no console. Então, não é aquela parada de Ah, mas no computador você tem um milhão de placas de vídeos, um milhão de não sei o quê. Então o cara tem que saber... A API conversa com o hardware. Então o cara só tem que saber se ele está, caralho, extrapolando o poder dos consoles. É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece. Então agora pode ser realmente que a gente veja uma evolução das coisas. Agora vem o porém disso tudo. Quer dizer, o console é incrível, sensacional. O primeiro porém, que eu acho bobo, sinceramente bobo, tem muita gente reclamando que o controle é de pilha. Em relação ao controle do... Eu gostava muito do controle do PS1, que é basicamente a mesma coisa do controle do PS4 até hoje. Só era um pouco maior. E eu sempre pensava assim, caralho, a minha mão é uma mão pequena. Caralho, pequena é uma lapa de mão. Mas eu doía o meu dedo mexendo naquele analógico. E eu sempre pensei assim, caralho, por que esse analógico não é aqui em cima, cara? Por quê? Por que ele não é aqui em cima? E quando eu vi o controle do Xbox 360 pela primeira vez que eu peguei, foi um amigo meu no trabalho que levou na época, eu falei assim, caralho, esse controle é perfeito. Esse controle é perfeito, é tudo que eu sempre... O design que eu imaginei na minha cabeça era o controle da Microsoft. Então o controle da Microsoft, pra mim, é o melhor controle que tem. Tanto que no PC eu jogo com o controle com o layout da Microsoft. Estranhei um pouco do PS4 quando eu voltei a jogar, mas acostumei. Só que a galera tá reclamando que é pilha. Ah, pilha, pilha, não sei o quê. Bom, eu sinceramente tô jogando com o PS4 aqui, jogo duas, três, quatro horas estourando no máximo. Nunca tive problema com a bateria. Já vi que gente fala que, ah, eu joguei, porra, 15 horas também? Caralho, 15 horas tem que parar mesmo pra, porra, pra descansar, né filho? Vai morrer jogando videogame? Então, eu não sei quanto dura, né? Nunca fiz o teste de estresse pra ver quanto dura a bateria do controle. Mas também não vejo um problema tão grande assim em ser a pilha. Eu não sei qual é a autonomia das pilhas do controle do Xbox hoje em dia, mas eu tenho um teclado da Microsoft aqui de 2008, que se eu troquei as pilhas, sem sacanagem, não estou extrapolando. Cinco vezes em 12 anos foi muito, né? E quando você tem um controle a pilhas, você simplesmente compra pilhas recarregáveis e carrega, né? Compra dois packs ali de pilha e carrega e acabou o problema. E no caso de um controle do Playstation com bateria, se der defeito na bateria, provavelmente você vai ter que jogar o controle com fio ali, que eu também não vejo problema nenhum nessa porra. Então, o nego fica enchendo a porra do saco, né? Agora, o maior porém, na minha opinião, é aquilo que eu já venho falando há algum tempo. Os caras mostraram o Gears 5. Tudo bem, o Gears 5 foi um jogo que foi programado lá pro Xbox e pra PC também. E os caras falaram assim, ó, ele tem um desempenho muito próximo de uma RTX 2080. Eles falaram 2080, a gente sabe que a 2080 Super é um pouquinho melhor. Aqui no meu computador eu tenho uma 2080 Super. Tinha uma 2080 Ti. E se eu não me engano, o vídeo que eu fiz aqui no canal, do Gears, foi no temido, no famigerado 4K. E a qualidade era absurda. Era absurda. Realmente, eu lembro de eu mostrando o jogo na hora que ele tá descendo com a cordinha, e eu falei, caralho, olha essa porra. É realmente bonito pra caralho. Só que, aquilo ali já existe. Aquilo ali já existe. E não impressiona um cara do PC. Ah, mas o PC não é concorrente? Não tô falando disso. Não impressiona. Não impressiona porque já existe. Agora, quando eu vi o Last of Us 2, que vem pro PS4 ainda, eu achei impressionante o que eu vi. Eu achei impressionante o que eu vi. Então, mais uma vez, a Microsoft, ela comprou vários estúdios, a Microsoft vem investindo pesado nos jogos, a gente ainda não viu, mas segundo a Microsoft, vem investindo pesado, e eu espero ver coisas diferentes nos jogos da Microsoft. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando do Senua Sacrifice, do primeiro jogo, que é uma semi-bosta. É uma semi-bosta. Tem lá os seus pontos positivos, mas eu acho que os negativos são maiores. E que pode ser que a Microsoft transforme numa grande franquia, porque tem uma história maneira, tem um personagem maneiro, é baseado numa época maneira, tem tudo pra ser uma grande franquia. Tem tudo pra ser um concorrente do God of War, na minha opinião. E a gente espera que a Microsoft transforme esse jogo e outras franquias em grandes... Ah, o Crackdown 4! Caralho! Tomara que seja um concorrente do Uncharted 4! É isso que eu espero ver. Porque, se for pra jogar o Crackdown 4, eu fico puto com a fala do Crackdown, porque é uma merda, mas se for o Crackdown 4, se for o 3, um jogo idiota, com uma resolução mais bonita, com, sei lá, pra mim, besteira. Se o Xenosa sabe o que faz. Se for a mesma coisa, um monte de pluse bobo, chato, e você andando ali com os mesmos bonecos, os mesmos inimigos, que só morrem de um jeito, caindo de um jeito. Então, se for assim, só pra ter um gráfico lindo e espetacular, na minha opinião, é aquela parada, é o que aconteceu com o X, um poder desperdiçado. E, no caso do X e do PS4, eles tiveram que lançar essa melhoria, os consoles um pouco melhor. Ah, 4K, porra! 4K, 4K, meu cacete, porra! E os caras tiveram que fazer isso porque os outros videogames eram bem muito fracos. A discrepância de um PC pra um PS4, em 2015, 16, quando foi lançado esses consoles, e 17 da Microsoft, era muito grande. Era absurdamente grande. Era o papo de você ver o jogo no console rodando o Battle, e você falar assim, caralho, que porra é essa, cara? Feio pra cacete. Mas, mesmo assim, naqueles jogos, que são jogos que as empresas dão muita atenção, como, por exemplo, o Uncharted 4 e o Gears, você vê que os caras conseguem tirar leite de pedra. Então, o que eu espero é que a Microsoft e também a Sony tirem leite de pedra, meu irmão. O hardware não é mais uma limitação. Agora, os caras vão ter que deixar a criatividade fluir. vai ter que deixar a criatividade fluir. E uma outra coisa que eu queria falar, eu sei que o vídeo está grande pra caralho, é o seguinte, a comparação com um PC. A Microsoft pode ter uma carta na manga interessante em relação a isso, e pode ser que ela divulgue, caso ela tenha a intenção de fazer isso, lá próximo ao lançamento, pra dar um baque na Sony. E eu acredito que isso possa acontecer. Bom, o Xbox ele não chama a atenção de um cara que já tem um PC. Não chama a atenção. Definitivamente, ele não chama a atenção. A não ser que seja um cara... Vamos deixar mais específico. Ele não chama a atenção de um cara que tem um PC gamer. Que é que eu odeio esse termo de merda. Mas o cara que tem um PC pra jogos. O PC ele não serve só pra você jogar. O PC serve pra você trabalhar. Eu sempre joguei no PC, porque quando eu era pequeno eu tinha um PC. E depois porque era muito mais conveniente pra mim. Era muito conveniente jogar no PC, porque eu estava trabalhando no PC, executava o jogo e jogava. E também me atrapalhava porque eu estava jogando e tinha que trabalhar. Então, quando você faz essa comparação, pro cara que quer só jogar, o cara que tem um PC gamer não precisa de um console. Mas o cara que tem um console, ele precisa de um PC, nem que seja um notebook pra fazer algumas tarefas domésticas. Mas o cara que vai só jogar, só vai jogar. Ah, o que você faz no PC? Eu só jogo. Ah, mas eu jogo todos os jogos que tem no PC, o caralho. Eu só uso o PC pra jogar. Não trabalho no PC. Só uso e-mail ou vejo no celular, o caralho. Esse cara, talvez ele possa optar dessa vez pelo console. Porque acredito que uma configuração semelhante vai ser muito mais barata. Alguns sites especializados como a Adrenaline fez ali, a um PC nessa faixa de preço do Xbox vai custar 6 mil reais. Só que eles não contaram fonte, pica, não contaram uma placa-mãe, pica, eles não contaram um gabinete decente, não sei se botaram gabinete, mas geralmente pra economizar, a galera do PC bota o gabinete Tetan Edition, que é aquele que se tu passar lambida, cai até a ponta do teu dedo. Então, o Xbox vai ser uma parada toda preparada pra aquilo ali, meu irmão. Botou ali, bonitinho, não vai esquentar, não vai travar, vai ter os serviços incríveis da Microsoft de pagar um real pra jogar todos os jogos, vai ter tudo aquilo ali, o que faz do console uma boa opção pro cara que tem um PC fraco ou que só quer jogar. E a parada que eu falei é o seguinte, imagina, imagina se a Microsoft numa parceria com a Steam, que esses viram que os jogos da Microsoft estão saindo na Steam pra computador, decide liberar uma plataforma de jogos de PC no Xbox. Ah, e a Ores? A Ores não precisa, porque a Ores já tem todos os jogos que são multiplataforma, mas imagina que você pudesse jogar os jogos de Steam, da Steam, jogos antigos, jogos da Lucas, Full Throttle, sei lá, uma biblioteca vasta e enorme de jogos para PC no Xbox e a gente sabe que a Microsoft tem plena competência pra fazer isso, porque eles fizeram, por exemplo, os jogos escritos pra IBM Power rodar num Xbox One S. Então os caras conseguem fazer isso e isso seria só uma decisão estratégica da Microsoft. Fazer ou não. Aí se a Microsoft faz isso, eu posso começar a acreditar lá que não, realmente é o ecossistema da Microsoft que está trabalhando. Agora você pode jogar tudo que você tem num PC num Xbox. Isso seria incrível, isso seria uma porrada muito grande na mídia acionista. Então galera, eu fiquei, eu estou empolgado com ambos os consoles, mas o caso do Xbox é aquela foda. Para o cara que tem um PC gamer, o Xbox não chama atenção para comprar. Por exemplo, eu não compraria um Xbox ou X Series. Só que isso não impede de eu achar maneiríssimo o que está sendo feito. isso não impede de achar maneiríssimo o que está sendo feito. E amanhã parece que a mídia acionista divulgou novos detalhes do, vai divulgar novos detalhes do PS5. Então galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aí na descrição, na descrição ou nos comentários o que vocês acharam dessas informações e do vídeo. Tamo junto. É nóis. Me siga na Twitch Vili Prime, porra! E até a próxima. Tchau.